Veja nesta edição, 80% das lombadas de Belém são irregulares. Ministério Público Federal de Rondônia proíbe a prática da carteirada. Cresce o número de alertas de desmatamento na Amazônia Legal. Foi reinaugurado em Belém o restaurante popular. Começa hoje a terceira Conferência Estadual de Cultura do Pará. E uma entrevista sobre o índice de preços ao consumidor. Hoje é quarta-feira, 11 de setembro. O Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje mostrando uma irregularidade comum nas ruas de Belém. Na região metropolitana, 80% dos redutores de velocidade são construídos pela população. São lombadas que estão fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro. As lombadas irregulares estão espalhadas por todo lugar, principalmente nas áreas periféricas. Nesta rua do bairro da Cremação, após a pavimentação, a companhia de transportes instalou redutores de velocidade. Mesmo assim, os moradores colocaram uma lombada. Nesta outra, sem fluxo intenso de veículos e com menos de 1 km de extensão, há três lombadas. A situação segue neste outro trecho. A lombada, feita em concreto, está se desfazendo e deixando os buracos no asfalto. O morador tenta explicar. O rapaz quebrou isso aí um pouco, tirou mais ela aí. Porque estava muito alto. Estava muito alto. As lombadas são feitas fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro e viram um verdadeiro obstáculo. Elas nunca são agradáveis para carro nenhum, né? É complicado quebrar o carro. Eu, por exemplo, vou ter que fazer um serviço hoje. Marquei, passei, porque o feixe de mola escorregou. O carro está penso. Para os moradores, o que importa é a sensação de segurança. Passava demais o carro rápido. Ele é demais criança, muita criança. Correu? Por isso. Corria risco, né? Aí eles botaram. Acharam melhor botar, né? E na busca por segurança, os moradores colocam os motoristas em risco. Na verdade, a população é pela segurança, né? Ela quer uma segurança, ela quer circular com uma maior facilidade. E o acesso de velocidade, né? A pessoa acha que a lombada vai resolver. Qualquer sinalização, qualquer pavimentação na via, a primeira coisa é se pensar logo numa lombada. Para dar para reduzir a velocidade. Então, se ela for implantada corretamente, você reduz a velocidade e dá segurança para o morador daquela área. Se colocar irregularmente, você vai causar um acidente. Talvez, em vez de ajudar, vai prejudicar muito mais. Para instalar uma lombada, é necessário protocolar um ofício no órgão de trânsito do município com assinaturas da comunidade. Atualmente, existem pelo menos 100 demandas referentes a lombadas na Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a antiga Cetebel. 60 dessas solicitações são referentes ao pedido de instalação de novas lombadas. E 40 para a retirada de lombadas que foram instaladas de forma irregular. Após avaliação, algumas, se forem mesmo necessárias, podem permanecer, mas devem ser adequadas. A lombada é colocada no mínimo 15 metros de um cruzamento. Ela tem uma altura padrão de uma largura de 1,50, que é o mínimo de uma lombada, com uma altura de 8 centímetros. E um tamanho de 3,70 com uma altura de 10 centímetros. Então, se você constrói fora desses padrões, você não está dando segurança nem para o condutor e nem para o pedestre que está andando. Por quê? A função da lombada é para você passar, reduzindo a velocidade, passar de uma forma confortável. Uma lombada irregular, você tem um choque. Você vai danificar o veículo, você pode perder o controle do veículo e causar um acidente com ele próprio e também causar um acidente com quem está na calçada, quem está transitando em uma bicicleta. Além do que o pedestre, o cadeirante, também tem a dificuldade de se locomover para que a lombada seja irregular. Depois de ter mudado o nome de Companhia de Transporte de Belém para Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a MUB, a instituição terá mais uma nova denominação. Foi aprovada ontem na Câmara Municipal de Belém a criação da Superintendência de Mobilidade Urbana, a CEMOB. Mesmo com a renomeação, a natureza jurídica do órgão se manterá como autarquia. O Ministério Público Federal de Rondônia proibiu a prática da carteirada. Proprietários das casas noturnas receberam a recomendação de não aceitar as identificações dos servidores públicos. A famosa carteirada em casas noturnas, espetáculos e shows musicais é motivo de polêmica. O problema é que muita gente se prevalece da função ou profissão que exerce para não pagar entrada nesse tipo de evento. A situação é tão delicada que virou o assunto no Ministério Público Federal de Rondônia, com o desdobramento de um inquérito civil que apura situações envolvendo servidores públicos. Na investigação, consta que é prática comum a utilização de identidades funcional, principalmente por agentes da Polícia Federal e agentes penitenciários federais, para não entrar na fila, não pagar entrada ou até receber outras cortesias. Os procuradores da República alertam que entre os deveres fundamentais do servidor público previstos no Código de Ética está o de não exercer a função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. A carteirada pode configurar prática de crime e improbidade administrativa por parte do funcionário público. Os empresários que contribuírem para essa prática também podem ser penalizados. Terminou ontem em Belém a greve dos trabalhadores da construção civil que já durava oito dias. O acordo entre a categoria patronal foi estabelecido durante reunião no Tribunal Regional do Trabalho. E segundo o sindicato, o acordo prevê o reajuste salarial de 9%, que será retroativo desde o mês de agosto. O desconto do Vale Transporte no salário também reduziu de 2% para 1%. Quanto aos dias de greve, serão descontados quatro dias, dois em setembro e dois no mês de outubro. Os outros quatro dias serão compensados a critério de cada empresa. E amanhã o Sindicato dos Bancários do Pará realizará uma Assembleia Geral para decidir se vão aderir à greve nacional programada para o dia 19 de setembro. A decisão será tomada se os bancos não apresentarem nova proposta. Os bancários pedem um reajuste salarial de 11,93%, além de piso salarial, melhorias nas condições de trabalho e auxílio, educação e alimentação. O Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, o IDESP, apresentou na manhã de hoje os resultados da pesquisa de índice de preços ao consumidor referente ao mês de agosto. Agora, a repórter Larissa Cristina conversa com o diretor de estatística do IDESP para saber mais detalhes. Larissa. Marcos, neste mês de agosto o IPC ficou fixado em 0,66%. E para a gente entender o impacto disso na vida dos consumidores, o Sérgio Gomes, do IDESP, está aqui ao nosso lado para responder as nossas dúvidas. E a gente lembra que se você quiser participar da nossa entrevista, ligue para a gente através do 40069211 que a gente responde a sua pergunta. Sérgio, vamos começar então falando do IPC desse mês de agosto, 0,66%. Essa taxa é considerada alta, razoável? Bom, comparado ao mês anterior, essa é uma taxa que ficou inferior em 0,05 pontos percentuais. Ou seja, no mês anterior nós tivemos um registro do movimento de preços da ordem de 0,71%. E esse mês chegamos a 0,66%. Você tem uma desaceleração, mas é preciso considerar que o mês anterior é um mês de julho, um mês de férias escolares, onde aumenta a demanda. Isso reflete sempre no índice do mês de férias, de julho no caso. Assim como, Sérgio, a gente tem pela frente um mês de setembro e outubro com o grande sírio de Nazaré. Então, nesse modo também a gente pode prever um crescimento dessa taxa? Bom, você vai ter um crescimento da procura, que em tese vai refletir nesse movimento de preços. Dizer qual vai ser a previsão é um pouco precipitado falarmos disso. Agora, Sérgio, para que a gente possa entender, o que é o IPC? Ele é o Índice de Preços ao Consumidor, mas de que forma esse indicador econômico é composto? Bom, o IPC reflete o gasto das famílias. O IPC é baseado em uma pesquisa que nós denominamos de pesquisa de orçamentos familiares, onde ela oferece quanto as famílias gastam com alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde. E a partir dessa distribuição dos gastos da família, você acompanha o movimento de preços. E esse movimento de preços, ele é um movimento que reflete o processo inflacionário. Então, esse processo inflacionário, ele rebate em que? Na perda do poder aquisitivo das famílias. Agora, como é que você pode fazer uma análise desse IPC para a gente desde o início desse ano? Ele tem sido considerado bom? Bom, na verdade, o IPC, ele acompanha o IPC, no caso da região metropolitana de Belém, ele acompanha um movimento nacional de preços. E com reflexo um pouco mais diferenciado pelo fato de você ter, num conjunto de produtos que o Estado do Pará importa. Então, nesse processo de importação, você embute, fica embutido aí custos de transporte que automaticamente fazem com que os preços alterem. Então, isso reflete diretamente no comportamento do consumo dos produtos. Como é que a gente pode entender, Sérgio, também, o trabalho do IDESP no cálculo desse IPC? A gente sabe que isso cabe a vocês. É. O IDESP, ele realiza mensalmente a coleta, tá? Desde os anos 70. Então, nós temos aí quase 50 anos de coleta de preços, de movimento de preços da região metropolitana de Belém. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, nós pesquisamos 739 estabelecimentos no período de um mês, distribuídos no calendário mensal. E temos 330 produtos e serviços que são pesquisados. Desde produtos alimentícios, passando por serviços, serviços de saúde, de prestação de serviços de manutenção. E, ao final de tudo, nós, em média, temos uma cotação de quase 17 mil preços coletados mensalmente. Então, isso tudo para chegarmos a um valor de movimento de preços que ocorre na região. Sérgio, a gente volta já já a conversar sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas sobre o IPC, ligue para a gente através do 40069211, que a gente responde a sua pergunta. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Segundo previsão da Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos no Pará será 15% superior à safra de 2012. Com este resultado, o Pará alcançará a maior evolução produtiva da região norte. Na safra de 2013, o Estado produzirá 1,3 mil toneladas de grãos e colherá 2,6 mil quilos de grãos por hectare. A soja será a principal produção. Um balanço do Ibama mostra que entre agosto de 2012 e junho deste ano, houve aumento no número de alertas de áreas devastadas na Amazônia Legal. O número de alertas para fiscalização do desmatamento na Amazônia Legal, que inclui todos os estados da região norte, além do Mato Grosso e Maranhão, cresceu 35% nos últimos 11 meses. Nesse período, as áreas com indícios de desmatamento e degradação atingiram mais de 2.700 quilômetros quadrados. Houve anomalia em dois meses. Uma quantidade muito grande de degradação florestal por fogo. São áreas em que houve exploração madeireira, ou então de florestas muito esparsas, na transição floresta-cerrado, e que foram queimadas. Isso não quer dizer um desmatamento, é uma queimada, uma degradação da floresta, e se for deixada em paz, ela retorna. Segundo os dados do INPE, Tocantins foi o estado que apresentou o maior aumento de áreas com risco de degradação em comparação ao mesmo período de 2011. Em seguida, aparecem Maranhão, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima e Rondônia. O Amapá não registrou áreas com risco de desmatamento. O Acre reduziu em 78% o índice de florestas devastadas. Na medida que se tem esse conhecimento, o IBAMA vai a campo e faz ações no sentido de evitar que essas áreas sejam convertidas a corte raso e por si em desmatamento. A Praça da República, em Belém, recebeu ponto de acesso à internet sem fio. O serviço está disponível 24 horas. A internet está disponível em frente ao Teatro da Paz. A Universidade Federal do Pará instalou dois pontos de acesso de rede sem fio. Dois rádios instalados no prédio do Instituto de Ciências de Arte da UFPA disponibilizam conexão 24 horas por dia, com até 140 pessoas conectadas ao mesmo tempo. A iniciativa pretende proporcionar um total acesso à internet para estudantes, turistas, visitantes e qualquer um que transite pela praça a um raio de até 100 metros do prédio do Instituto. A ação faz parte do projeto UFPA 2.0. E você acompanha ainda nesta edição. Foi reinaugurado em Belém o Restaurante Popular. Começa hoje a terceira Conferência Estadual de Cultura do Pará. E voltaremos a falar sobre o índice de preços ao consumidor. Voltamos em dois minutos, não saia daí. A Secretaria de Finanças de Belém prorrogou o prazo para recolhimento do ISS. O prazo que terminaria ontem foi prorrogado até amanhã, dia 12. De acordo com a SEFIM, a mudança ocorreu porque o sistema de nota fiscal de serviços e eletrônica está temporariamente fora do ar, devido a problemas técnicos. Para não prejudicar empresas e demais pessoas jurídicas que recolhem o ISS por meio do sistema, a SEFIM prorrogou o prazo de recolhimento do imposto. Os contribuintes podem tirar dúvidas e obter mais informações pelo telefone 3073 5221. Internos da Penitenciária de Santarém, no Oeste do Pará, fazem greve de fome desde a última segunda-feira por causa do cancelamento de um mutirão carcerário que estava marcado para o início de setembro. É a segunda greve de fome registrada esse ano no local. Hoje, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Interior e um grupo de fiscalização e monitoramento do sistema carcerário se reúnem com juízes das quatro varas criminais para analisar a situação dos presos provisórios envolvidos na manifestação. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que conversa sobre o índice de preços ao consumidor com Sérgio Gomes, diretor de estatística do IDESP. Larissa. Marcos, é importante a gente entender que grupos de despesas mais contribuem na conjuntura do IPC. Sérgio, esse índice é calculado a partir, vocês juntam os grupos de vestuário, despesas em gerais? Correto. Nós temos a despesa das famílias estratificadas em nove grupos, que vem de alimentação, habitação, saúde, até despesas e serviços pessoais. O grupo com maior peso, que é justamente aquele em que as famílias alocam maior parte da sua renda, é o grupo de alimentação e bebidas, seguido depois por habitação, você vai ter saúde, vestuários. Então, esses são os grupos mais fortes. No entanto, no mês de agosto, nós observamos um movimento maior nos preços, uma pressão maior nos preços para os grupos de móveis e equipamentos domésticos, habitação, saúde e cuidados pessoais. E daí você tem que tomar o que que, na verdade, levou a esses movimentos. Então, você tem reajustes da tarifa de energia elétrica. Então, foi capturado pelo preço, pelos índices de preço. E isso reflete diretamente na inflação. Você tem elevação nos preços de planos de saúde, que também reflete essa situação. E você também, no caso dos móveis e equipamentos domésticos, você tem efeitos. Efeitos que vêm do comportamento da política cambial, efeitos que vêm do comportamento de reduções de algumas ações, que levam a reduções, eliminação, na verdade, de algumas tarifas, de alguns reajustes. E isso faz com que essas isenções iniciais, elas saiam e entrem o preço do mercado em si. Que aí ele reflete esse movimento. Mas o peso principal ainda é o grupo alimentação e bebidas, que no mês de agosto teve uma variação de 0,27%. Então, ele é o que a gente diz de carro-chefe. É um termômetro. A alimentação, o grupo de alimentação teve variações significativas de preço, automaticamente você espera elevações no processo inflacionário. Agora, Sérgio, o Flávio Araújo, de Abaitetuba, ligou para a gente e ele quer saber se você concorda, a partir da análise de todos esses dados, que Belém ainda é uma das capitais, como é muito divulgado, com maior custo de vida. É muito caro viver nessa cidade? Sim, Belém tem um custo de vida elevado. Até porque Belém importa grande parte do que consome, seja no produto de alimentos e bebida, como outros grupos de gasto das famílias. Então, você tem aí embutido um custo que é o custo de transporte, que não deixa de ser um custo que tem uma margem significativa no momento que você estabelece preços. Agora, a Manuela, do bairro de São Brás, também ligou para a gente e a dúvida dela, Sérgio, é para saber se o IPC serve de base para calcular o salário. O IPC, assim como os índices, tem IPC, IPCA, IPCM, que são os índices de movimento de preços, todos eles são usados. Partes para aferir, ou auferir, na verdade, o movimento que se deu nos produtos e orientar também os trabalhadores e empregados e empregadores no momento das negociações salariais e também nos reajustes de contratos. Então, na verdade, essa é a utilização desses índices. Ontem, Sérgio, no nosso quadro de economia, nós falamos a respeito do dólar, principalmente da alta do dólar. Você acredita que o dólar, de alguma forma, o aumento ou a diminuição dele tem a ver, pode ser considerado aí, de alguma influência dentro do IPC? Sim, assim como você tem uma influência do dólar, você também tem uma influência da taxa de juros. Por exemplo, a taxa de juros, ela vai fazer com que, a elevação da taxa de juros faz com que as famílias reduzam o seu poder de endividamento, ou seja, elas não vão se endividar na medida em que os juros é muito elevado. Ok. E, Sérgio, quem quiser ter acesso a essas pesquisas, a todo esse controle feito pelo IDESP, como é que faz? Olha, o IDESP disponibiliza todos esses dados no seu site www.idesp.pa.gov.br, assim como o índice de preço ao consumidor, nós temos outras estatísticas relativas a movimentos que diz respeito ao movimento da economia do Estado do Pará e algumas estatísticas do lado da vulnerabilidade, do lado social que o IDESP trabalha. Você pode só repetir o site para a gente? www.idesp.pa.gov.br Muito obrigada, Sérgio, pelos seus esclarecimentos. Obrigado também. O site do IDESP está aí na tela para quem quiser acompanhar, então, todos esses movimentadores econômicos. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Foi reinaugurado nesta semana no Centro Comercial de Belém um restaurante popular. A alimentação é parcialmente subsidiada pela administração municipal. O custo para o consumidor é de R$ 2,00. Quem trabalha na área do comércio e precisa almoçar fora de casa todos os dias, aprova o serviço. Isso é um pequeno passo que eu acho que o pessoal da prefeitura está fazendo, que é muito de utilidade para a população menos favorecida. Eu estou achando bastante interessante. O restaurante é gerenciado por uma empresa selecionada por meio de um processo de licitação que foi realizado em caráter emergencial. O Fundo Ver o Sol é o setor da prefeitura responsável pela iniciativa. Como o restaurante popular, o Paulo Frota, precisava passar por todas essas reformas, principalmente estruturais, nós buscamos uma forma de estar retomando essas atividades, atendendo a população. Foi que nós viemos até aqui ao Portal do Trabalhador, que é um órgão também da prefeitura, junto com a SECOM, e nós encontramos que estava esse espaço, que funcionava uma garagem, então em parceria com eles, com a SECOM e com o Portal do Trabalhador, nós fizemos essa reforma com a finalidade de estar funcionando de forma provisória um restaurante popular. A prefeitura de Belém subsidiará mensalmente o valor de R$ 66 mil, em custos que incluem produtos alimentícios e a operacionalização do serviço. Cada refeição custa R$ 5,00. Desse valor, R$ 3,00 são pagos pela prefeitura e R$ 2,00 pelo usuário. São produzidas diariamente mil refeições. A nossa ideia é que, por exemplo, no próximo restaurante que a gente imagina, ou janeiro ou fevereiro, nós estarmos reinaugurando, que é o desembargador Paulo Frota, nós aumentarmos, porque lá eram mil refeições, então nós já estamos prevendo que vai ter que aumentar mesmo, lá nós vamos passar para 1.500 refeições. E quem sabe, como ontem o prefeito disse na inauguração, a possibilidade de nós mantermos esse restaurante aqui também com mil. Mil refeições aqui, 1.500 refeições lá, seriam 2.500 refeições ao custo de R$ 2,00 para a população. Isso seria muito bom para a população, porque a gente tem que ver o que é o interesse, o que é o melhor da população. E é o que nós queremos, é o que seja o melhor para a população. O cardápio semanal e a produção das refeições tem o acompanhamento de uma nutricionista. O cardápio é baseado de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, está fornecendo 1.300 calorias diárias para o usuário. São fornecidos de segunda a sexta vários pratos diferenciados, que atendem a essa legislação que eu citei anteriormente. Primeira vez que eu estou vindo, realmente estou comprovando que é uma qualidade muito boa, é um produto feito com dessa forma de primeira qualidade, e oferece um leque de opção a mais no mercado municipal, aqui no mercado paraense. Será aberto amanhã em Belém o primeiro festival internacional de chocolate e cacau da Amazônia. O evento acontecerá até o dia 15 no Hangar, centro de convenções. A programação inclui palestras, workshops, concursos e atividades técnicas sobre a produção de alimentos com chocolate e cacau. Também haverá a fábrica de chocolate, exibição de filmes sobre o tema e a cozinha show, onde o público poderá acompanhar o passo a passo das receitas elaboradas por chefes de cozinha. Começa hoje a terceira Conferência Estadual de Cultura. Pela manhã aconteceu o credenciamento dos participantes. O encontro serve como preparação para a Conferência Nacional que será realizada no mês de novembro em Brasília. O atendimento ao público foi suspenso no Centuro em virtude do credenciamento. A Conferência Estadual de Cultura reúne representantes de vários municípios do Pará para discutir a implementação do Sistema Estadual de Cultura dentro do Sistema Nacional. O Sistema Nacional propõe juntar os estados e os municípios brasileiros uma grande construção do que cada um precisa fazer culturalmente. Contemplando as desigualdades, contemplando as especificidades de cada região, de cada cidade, a vocação cultural de cada município, de cada estado. Então o que ele pretende é mapear isso para criar uma possibilidade de recurso para que isso seja viabilizado. O evento ocorre a cada dois anos como preparação para a Conferência Nacional. A Conferência Estadual é resultado de 68 conferências municipais que foram realizadas em todo o Pará. Nelas foram eleitos 460 delegados, que aqui na Estadual têm direito a discutir e votar sobre os projetos que serão encaminhados à Conferência Nacional de Cultura, que ocorrerá em novembro no Distrito Federal. Como a Amazônia apresenta suas particularidades, o representante de Tucuruí reforça que o Pará deve levar suas propostas. A cultura vive de recursos. Sem ela não tem como fazer nada. O carnaval precisa de recursos, o teatro precisa de recursos, a dança principalmente precisa de recursos. Nós que fazemos, eu principalmente, nós temos um grupo de dança e temos uma entidade que cuida disso, que tem capoeira, que tem dança e que nós cuidamos da cultura regional principalmente. E nós precisamos desse apoio. E esse apoio só virá com regulamentação, esse apoio só virá com força de vontade política de que a coisa aconteça realmente. A garantia de recursos é a maior expectativa dos participantes. Este delegado de Paragominas realiza há oito anos um projeto de dança com 85 jovens e recebe apoio apenas da iniciativa privada. Pelo meu ponto de vista e de outras pessoas, a gente acredita que está gatinhando, está começando a andar. Mas a gente acredita que no futuro, se Deus quiser, a nossa cultura vai estar bem recheada, o financiamento vai estar bem progredido e a gente acredita que a gente vai ter um sucesso sim nessa conferência. O cotidiano Marajoara está em uma mostra no Salão da Casa das Onze Janelas. A exposição Entre Atro da Luz, do fotógrafo Luiz Braga, está aberta aos visitantes até o dia 29 de setembro. Para o apreciador e professor de artes, a fotografia revela olhares sobre as realidades vividas no cotidiano. Acho que é de muita importância nós termos estar aqui na exposição, mas também ser monitorados. Por exemplo, eu posso ter a compreensão do contexto, mas tem pessoas que não vão vir aqui, não vai ter essa compreensão, não vai ter certas denúncias que a fotografia também está expondo. E nós estamos a par de muitas coisas que a fotografia mesmo vem fazer uma denúncia. As fotografias mais recentes foram feitas em uma comunidade quilombola no Marajó. Primeiro um projeto de trabalhar o próprio espaço, que é a primeira foto que está ali, que é uma foto do vazio. Depois a ideia de que as obras têm como se fosse uma alma que continua permanente, mesmo depois que elas encerram a exposição, depois que são tiradas da parede, como se elas continuassem impregnadas nas paredes e na mente das pessoas que visitaram as exposições. Para essa imagem eu escolhi a imagem da banista, que é uma imagem muito conhecida minha. Depois eu desenvolvi a ideia do vazio que eu me encontrava, que são essas imagens noturnas, que não tem ninguém, são imagens, de certa maneira, até introspectas e tristes. Até o momento em que eu tenho o reencontro com a alegria de fotografar, que foi na comunidade do Pau Furado, em Salvaterra, onde de fato eu recuperei a tranquilidade, a paz e a cumplicidade para desenvolver o meu trabalho, tal qual eu entendo. A comunidade quilombola Pau Furado fica localizada no município de Salvaterra, na região do Marajó, no Pará, onde também estão outras comunidades remanescentes de quilombos. A realidade dessas populações é marcada principalmente pela luta por direitos territoriais. Para Luiz, mais que situações de pobreza, como se poderia pensar, as imagens retratam... Simplicidade, porque são pessoas simples, mas elas vivem em harmonia com o lugar delas, elas conhecem a floresta, as crianças, o que me encantou mais ainda, as crianças conhecem a floresta, conhecem as ervas, conhecem os chás, as frutas me levaram para passear para conhecer os igarapés. Quer dizer, tudo isso demonstra uma harmonia que está se perdendo na cidade. Eu acho que é necessário a gente poder olhar elas e saber que elas são daqui também, e é do teu cotidiano, da tua cultura, e tu vive tudo isso, só que tu esquece de olhar com um olhar mais delicado, com um olhar mais sensível, e acaba ignorando, tanto com uma questão mais interiorana, quanto uma coisa mais violenta, porque, querendo ou não, principalmente as imagens das pessoas, elas causam um certo impacto. As pessoas geralmente procuram ignorar isso, procuram sempre uma beleza estética de um padrão. Eu acho que isso é muito bonito, tu viver, reviver isso. Luiz Braga já realizou mais de 70 exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. A primeira aconteceu em 1979. A arte pode ser denominada como um olhar especial sobre a realidade, e a fotografia é uma expressão de linguagem que realiza esse diálogo. Eu acho que a fotografia tem cada dia mais se afirmado como uma arte que discute o cenário, uma arte que revela consciências, é uma arte que cada dia mais está se popularizando, que não se discute mais, a fotografia é arte como era no início da minha carreira. Hoje, a fotografia é ponto arte. Ela, inclusive, serve de suporte para muitos artistas que, historicamente, usavam pintura, ou colagem, ou desenho, e que hoje se apropriam do meio fotográfico para elaborar suas obras. Então, eu acho que a fotografia vem crescendo, inclusive em termos de valorização no cenário da arte contemporânea. Isso é muito bom, porque eu acho que eu sempre tive essa fé, eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei nisso. E no próximo dia 19, às 7 horas da noite, no Salão da Casa das Onze Janelas, haverá um encontro aberto ao público com a presença do fotógrafo Luiz Braga, do curador da exposição Armando Queiroz e do escritor João de Jesus Paz Loureiro, que fará uma leitura poética sobre a exposição A Entrada é Franca. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. E nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!